Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós estamos publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Mano, eu sou tão wow Foi olhando pro céu que hoje vi Muito Ana B, mascarado de irmão Deus protege a minha mesa Em vez de abrir riqueza Toma a correda pobreza Sou Hassler com sangue que não preza Tornei-me necessário pros bitches Sentar na elite Mano, eu sou tão wow Foi olhando pro céu que hoje vi Muito Ana B, mascarado de irmão Deus protege a minha mesa Em vez de abrir riqueza Toma a correda pobreza Sou Hassler com sangue que não preza Eu olhando pro céu, a esperada me ofensa Nunca duvidei, sempre tive paciência Eu dou essência, promessa e excelência Mas quando me atestam, deixando cadência Cada lançamento rara sai do armário Big fish com waves No oceano toma, caga papéis, está com a Rio Eu tô alto em todo o calendário Objetivo é o progresso Mas nunca me esqueço da pressa, da back doing Toma a turnar mais complexo e completo E confesso que serão do magro, ser fixe Que eu já bem grossa, quem sabe comigo Mas tá do castigo, hoje eu não quero pics Todos os domingos eu peço perdão Os pecados que eu tô a fazer, elas fiz Eu era no make do house danseas Sou o favorito do teu favorito Não me comparem a trappers Eu tô no outro level de canto no Tempestree Sabe, tu é la city, não me We só querem, sujam no me Quando querem, feeling, fucking com mim Quando tô no poço, em modo long-key Tornei-me necessário pra beat Sentar na elite, mas não sou tão wow Vou olhando pro céu, que hoje eu vi Muito Ana B, mascarado de irmão Dois protege a minha mesa Em vez de afirir riqueza Toma a correda pobreza Essa raza, aconselho que não preza Tornei-me necessário pros beats Sentar na elite, mas não sou tão wow Vou olhando pro céu, que hoje eu vi Muito Ana B, mascarado de irmão Dois protege a minha mesa Em vez de afirir riqueza Toma a correda pobreza Essa raza, aconselho que não preza Toma a correda pobreza Toma a correda pobreza